Fala aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Paladins E atendendo a muitos pedidos, eu deixo de abrir os baús do jogo, os baús do jogo são meramente estéticos, puramente visual Então eu recarreguei minha conta aí, vou comprar agora baúzinhos, vou comprar baú do poder hélio, vou comprar baú colossal E a gente vai comprar também uns baús radiantes pra ver o que acontece quando a gente compra essa bagaça toda, certo? O legal do Paladins é que, aliás, ele é de graça, né? Então como eu falei, os baús são 100% estéticos E se você quiser jogar o Paladins, o link tá no top da descrição, clica e me adicione o Patife pra gente jogar junto, certo? Eu vou agora aqui comprar os Bagagonites localmente aqui, porque a gente tem baú do poder do hélio pra comprar A gente tem o baú colossal e o baú radiante, o legal do jogo é que ele informa quantos itens você já tem daquele baú, certo? Então, eu tenho 8 de 85, desse aqui eu tenho 3 de 12, é até por isso que eu vou começar por ele Eu vou começar a liberar deste baú colossal e vamos ver o que vem, veio um spoiler, beleza? A gente já pode até equipar ele porque ele é nice, eu acho que a gente vai conseguir montar mais outros 2 personagens aqui com esse baú Isso é bem legal, tem muito baú de... de... tem muito baú de evento no Paladins, né? Então você consegue liberar alguns itens sazonais, então quanto mais você jogar, quanto mais tempo e tal Você consegue acompanhar essas compras aí Aqui a gente provavelmente vai liberar tudo, né? Legendary! Então vamos comprar tudo aí, compramos todos os itens 7 de 12 Cada um vem um item, certo? Então vai dar pra... vai dar pra comprar bastante aqui Beleza, mais um capacetinho nice! Os Legendary também é tudo agora, 8 de 12, 9 de 12, vamos ver Olha, mano, nice demais esse óculos E é bom que eu já tenho o da minha man ali, né? Que é a Cassie, mas vai ser tranquilão Vamos zerar, conseguimos aí mais um calibre 12 do mafioso, ok? Então vambora, gastei, hein? Gastei 2 mil... vai dar o que? Quase 2 mil... Ah, não equipei, burro! Falta só um, então vambora Aproveitar que falta só um Beleza! Aí agora... então esse aqui acabou, né? 12 de 12 Esse aqui, se não me engano, ele só vem animações, né? Deixa eu só confirmar, mas senão eu não vou nem comprar que eu não faço muita questão não É a vontade, é pose, tá? Whatever E agora a gente vai comprar os baús radiantes Eu vou conseguir comprar alguns, porque eu tenho dinheirinho E dá pra comprar depois alguns baús colossais Isso tem muita coisa pra vir, inclusive só veio esse de épico Mas tem um monte de coisa pra vir de épico ainda, ó A gente pode liberar essas bagunzinhas no baú colossal Mas vambora abrir o radiante, eu vou abrir logo 20 baús Vambora, eu vou pagar com moedinha em game, certo? Então vambora, desbloqueamos 20 A gente tem baú pra cacete Tem que ir abrindo um por um Descer aí, por exemplo, ver... eita, veio bastante coisa Esse baú aqui é importante, mano Porque ele vem os itens que a gente utiliza Para fazer as nossas builds Aliás, muito obrigado a todos que avisaram realmente O meu jogo estava configurado erroneamente Estava montando as builds sozinho Estava me incomodando para a caceta Então vamos abrir mais algumas coisinhas aqui Tem bastante baú pra abrir Alguns que eu acumulei jogando Ó, tinha muito uma carta rara O seu é o limite! Vambora, do personagem novo Eu nem joguei aqui, esse cara Preciso jogar com ele, testar ele também O ideal aqui no joguinho, né? É que você pegue nível 4 com todos os personagens Com 12 você já pode ir pras ranqueadas Mas se você jogar com todos é bom Porque você vai entender os pontos fortes e fracos Apesar de que as builds... Beleza, vambora O que eu tenho que fazer aqui? Pode ir E aí a parte interessante é que você acaba sabendo também os pontos fracos Não é só o que você jogar Você tem que saber também os pontos positivos e negativos De cada personagem Tô com bastante... Negócio em roda, elixir, né? Que eles chamam, não lembro Mas enfim Vambora, temos mais aqui, essência Então essência eu tô pra cacete Agora eu vou ver os itenzinhos repetidos Rapaz, mas tem muito baú mesmo pra abrir Depois daqui a gente vai abrir mais uns baúzinhos Dos baús basicões Certo, vou até equipar isso aqui Porque ficou bonitinho na menininha Por isso que eu não jogo muito com ela, não Meu negócio aqui nesse jogo é damage Depois eu vou precisar aprender a jogar com ele Só pra, né... Caraca, tá vindo muito item repetido, mano Tá vindo muito item repetido Vambora, baúzinho Então beleza, vambora Tem 13 baúzinhos ainda pra abrir 900 itens pra liberar É baú para um grandíssimo cacete, né? Isso aqui é bom, mano É maneiro porque A gente vê que o jogo tem aí Uma longevidade muito maneira, né, brother? Rare Que foi a pose Caguei, caguei Uma pose Eu quero skins bonitas E cartas boas Cartas boas são interessantes também Então beleza Ó, essa aparência aqui é nice, hein? Nice Demais! Vambora Tem 10 baúzinhos ainda dos basicões para abrir Beleza, ó Beleza Viu uma carta nova Dizem que eu abri baú É comigo mesmo, né, queridos? Beleza Mais alguns spoilers Rodopiei É da hora que a chavinha Você vai dar o loops Opa, essa aqui tá nice, hein? Beleza Essa aqui veio um monte de cartinha nova Tem ainda 7 baús Isso vai ser muito bom pra montar a build Dos meus personagens, mano Observadora Abre mais um baúzinho Esses são os baúzinhos mais básicos, né? Depois a gente vai abrir o baúzinho dourado Que aí ele Ele é bolado, ó, amigo Esse aqui é o baúzinho, inclusive Que você compra com o dinheiro do jogo Porque você tem que liberar as cartinhas e panos, né? Olha, essa arma tá bonita demais Bonita demais Essa arma entrou no meu coração Luxúria, espelho Ah, troquei de... Troquei errado ali Não devia, tava mais bonita Mas tudo bem Vamos girando Vai girando o cacete Opa, veio algum... Tá, ok Vambora Faltam pouquinhas cacinhas A gente vai com as douradinhas Partiu Abri mais um baú É bom que também eu tiro a curiosidade de vocês Do que que vem em cada baú Beleza Ceramos aqui Vamos abrir agora o baú colossal Tem que comprar Vamos comprar 10 baús não colossal, hein? Vamos de um por um aqui Vamos embora 10 tá bom 10 tá bom Então conseguimos Olha que bonitas esquivas Aqui vem só os bang nice, mano Comprar todos Esse aqui ia ser lindo Trança da baronesa Olha aí, rapaz Três baúzinhos A gente pode guardar mais Para outros Para um futuro Não muito longe Olha a cabeça Viking, mano Muito skin... É da hora Pantanosa Vamos aí Rodopiou Parou Entrou Ih, a gente conseguiu o roso do operativo Ok Eu nem lembro quanto Acho que esse é o 5, né? Eu perdi completamente a conta Mas vamos aí Vamos fingir que esse é o 6 Vamos embora Putz, já veio a arma repetida, hein? Quer dizer, não a arma repetida Mas o personagem repetido 7 Ó, que bonitinho Oitavo baú dourado Beijo Nono baú dourado Uia E agora é para fechar O último baú dourado Mano, 10 baús Oh yes, foi épica Eu vou equipar porque foi épica Então, meus queridos É isso Abrimos todos os baús Zeramos o baú do poder hélio Só o estilo dos que a gente não abriu, né? Fiquei, dane-se Mas os outros a gente abriu todos Eu espero que vocês tenham gostado Olha aí, rapaz Está faltando pouca corra Queria muito esse viking aqui Era muito da hora Esse saqueador também é muito da hora Essas, nossa, são muito da horas, mano Ó, se você gostou Taca o dedo nesse like Vai ter mais paladins O patriota me respondeu Essa semana eu vou gravar com ele Inclusive, muito obrigado A todos vocês que ajudaram Vou dar um salve nele Para a gente gravar aqui Para ele me carregar um pouquinho, né? Me deixa também Queridos Um beijinho Nossos mundinhos Espero vocês na próxima E valeu E valeu